Começou o período de defesa do pescado na Lagoa de Araruama. A fiscalização é feita por vários órgãos do município e quem for flagrado infringindo a norma poderá ser preso. Acompanhe. Até o dia 31 de outubro, qualquer atividade pesqueira está proibida em toda a extensão da Lagoa de Araruama, que abrange os municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Guaba Grande, São Pedro da Aldeia e Araruama. A medida tem como objetivo preservar as espécies de peixes, principalmente em período reprodutivo, e combater a pesca predatória. O defesa vem trazendo benefícios à comunidade pesqueira, no sentido de ter aumentado o tamanho dos peixes, o crustáceo. É um período de repouso da Lagoa, podemos dizer assim. A fiscalização do defesa é controlada por agentes de vários órgãos dos municípios que margeiam a Lagoa. Em Arraial do Cabo, a Guarda Ambiental Marítima realiza ações para coibir irregularidades. Quem for flagrado infringindo a norma poderá sofrer penalidade, como a multa, detenção e até mesmo a perda do material de pesca. O pescador que pega o infragante de delito, ele é encaminhado à delegacia, com o material de pesca, com seus apetristos de pesca também, e lá é lavrado o alto. Os profissionais que vivem da pesca artesanal foram cadastrados nas colônias para receber o seguro-defeso, um auxílio para minimizar as perdas financeiras no período. Para os pescadores já existe o seguro-defeso pelo governo federal. Se o pescador receber qualquer outra ajuda, ele perde o direito. Então é imprecisivo que ele, cadastrado, receba do seguro-desemprego. Agora é importante que cada município veja aí o risco social que algum pescador possa estar sem a carteira de pescador e atendê-lo, seja ele na cesta básica, poder lhe ajudá-lo, de forma que ele não fique aí perdido, sem poder ter uma alternativa de alimento para a sua família.